Bom pessoal, saindo aqui de Barra do Cunhaú, eu ia pela balsa, mas houve uma mudança de plano. A gente vai voltar por onde chegamos. Então estamos saindo aqui de Barra. Vamos só registrar essa saída aqui. Até depois ali no rio, a entrada da cidade. E vamos embora. 13 horas e 8 minutos, está quente. Fechando aqui a luz. Voltando para Natal. Voltando para Parlamirim. Tentando aqui dar uma ajustada aqui no suporte. Rodovia 2RN269. RN269. Voltando para Parlamirim. Vamos lá. Vamos lá. Tinha um cara de cano vinda grande assistindo a live, o John Gilles Porto, que estava assistindo a live e montaram o Rodolfo, deixaram mensagens aqui. Tinha um inscrito, tinha dois inscritos que estavam assistindo a live, chegou a dar três no máximo, mas tá bom, é isso aí. Em outras lives, o máximo que chegou foi seis. Obrigado aí, Diógenes, e obrigado, Rodolfo, vocês terem assistido a live que eu fiz aqui da praia. Agradeço de coração a todos vocês. Estamos saindo aqui da praia de Barra do Cunhaú. Aquatec, a qualidade do seu camarão. O pessoal aí de quadriciclo voltando para a praia. Vamos lá. Clube com café. Vamos lá. 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 Saindo aqui da praia de Barra do Cunhaú. 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 Saindo aqui da praia de Barra. Saindo aqui da praia de Barra do Cunhaú. Corção 2. Saindo aqui da praia de Barra do Cunhaú. Aqui da praia de Barra do Cunhaú. Barra do Cunhaú. Barra do Cunhaú. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.